dando a ele duas ordens, diga comigo duas ordens é interessante que aparentemente contraditórias o Senhor diz o que para ele? levanta e desce a casa do oleiro, no vale do rinom Deus quer falar com Jeremias, então veio a palavra singular, primeiro veio a palavra no singular, a Jeremias dizendo levanta e desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras, plural é interessante a gente avaliar isso aqui o Senhor está falando o que? que ele te deu uma palavra, ele te deu uma ordem mas ele só vai concluir o que ele começou a falar quando você responder, tomando algumas atitudes em relação ao que ele já falou para que então a revelação, para que então o que ele começou a falar venha se desenrolar palavras no plural, tem muita revelação para Deus te entregar, tem muito milagre para acontecer, mas Deus está dependendo que você tome duas atitudes a primeira é levanta e a segunda é desce e o profeta disse e desci a casa do oleiro como ele me deu ordem e eu vi que ele estava fazendo o oleiro uma obra sobre as rodas como o vaso que ele fazia quebrou-se na mão do oleiro tornou a fazer dele outro vaso como pareceu bem aos seus olhos fazer então vamos pensar sobre essa primeira ordem levanta-te é uma ordem diretiva Deus não está dizendo eu vou te levantar Deus está dizendo eu não vou fazer aquilo que eu já te dei capacidade para fazer eu não vou fazer aquilo que eu já te dei sabedoria, que eu já deleguei, que eu já te dei para fazer levanta-te quando Deus fala Ele espera que obedeçamos a ordem que Ele nos deu que já nos foi dada por que Luciene? porque obediência não é medida pela nossa capacidade de obedecer as leis os princípios obediência para Deus é medida pela nossa resposta que damos a voz de Deus ao que Deus já falou então levantar-se é o antônimo de descer levantar-se é o contrário de descer levantar-se é tomar uma atitude é se dispor é sair de um estado de acomodação e colocar-se na posição que Deus quer para fazer a vontade dele aleluia Deus mandou Jeremias se levantar então dá-se a entender que Jeremias estava como? sentado, deitado em alguma posição que não era que Deus queria que ele estivesse Deus precisa agora que Jeremias responda a sua ordem Deus precisa agora que Jeremias ouça o que ele está falando a palavra de Deus é obedeça a voz de comando porque Deus não quer apenas falar mas Deus quer mostrar como é que Ele vai começar a restauração em todas as áreas da sua vida profetiza para alguém diga tem restauração em todas as áreas da sua vida tem conserto, tem reparo Deus está dizendo do jeito que está não vai ficar aleluia mas percebam 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 aqui comigo analise que a posição que Jeremias se encontra não dava a forma como Jeremias estava não tinha como então Deus disse levanta-te sabe irmãs corafate nós queremos fazer a vontade de Deus mas o Senhor está dizendo para isso é imprescindível você se colocar na posição que eu quero porque quando nós estamos em qualquer outra posição que não é a que Deus quer que não é da vontade de Deus o que que acontece? o nosso campo de visão fica com problema é que nós não podemos viver restauração se primeiro não nos posicionarmos não conseguimos enxergar nada além da superfície das circunstâncias nós estamos bloqueadas nas situações muitas de nós que estamos aqui essa noite estamos infelizes frustradas por fora estamos em festa mas por dentro existe bloqueios barreiras mas Deus te trouxe aqui para dizer a você nesses três dias do jeito que está não vai ficar Deus quer que você se levante Deus está dizendo eu não quero que você fique prostrada não é hora mais de você ficar paralisada inerte Deus quer você de pé Deus está dizendo eu quero você na posição necessária que você precisa estar todas as vezes que Deus fala com alguém levanta é Deus dizendo está na hora de viver milagre de ver maravilha está na hora de você se deparar com aquilo que você espera tanto tempo por exemplo Ezequiel estava numa posição que não dava para ele ver o que Deus tinha para fazer ele estava no meio de um acampamento chamado Teuabib com onze mil judeus exilados chorando na frente do rio Kebá depois de dias dizendo Deus por que eu estou aqui eu dediquei a minha vida inteira a te servir por que eu estou passando pelo mesmo processo que esse povo está passando eles se rebelaram contra o Senhor eu não e quando ele chorava e chorava o Senhor disse em Ezequiel capítulo 2 versículo 1 põe-te em pé e eu falarei contigo o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 5 versículo 14 diz o que desperta tu que dormes e levanta-te 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 dentre os mortos e Cristo te esclarecerá o profeta Isaías cheio do Espírito de Deus disse em Isaías 60 verso 1 levanta-te e resplandece pois já vem a tua glória a glória do Senhor vai nascendo vai nascendo vai nascendo sobre ti então igreja corafade para vivemos esta oração não podemos estar prostradas mas de pé a palavra de Deus nos manda estarmos de pé e não apenas Jeremias não apenas Ezequiel não apenas o apóstolo Paulo não apenas tantos outros da Bíblia como também Agar Agar a escrava de Sara você sabe que Agar para poder viver restauração Deus ordenou que ela se levantasse quando ela foi expulsa da casa juntamente com seu filho Ismael no meio do deserto de Berseba acabou a água e só lhe restava o que? a morte sentimento de frustração injustiça o que fizeram com ela foi cruel e a Bíblia diz que para não ver o filho morrer ela coloca o menino debaixo de uma árvore e ela se afasta em uma certa distância e ela se assenta para chorar e chorar e chorar Gênesis capítulo de número 21 versículos 14 16 e quantos de nós que não estamos como Agar é só chegar as lutas e as provações que nós ficamos abatidas e pomos a chorar a lamentar a reclamar e a ficar reivindicando de Deus os nossos direitos pelas injustiças que estamos sofrendo mas a ordem de Deus para nós essa noite é a mesma que Deus disse para Agar Deus disse para ela levanta e toma o menino se posiciona porque tem gente que está dependendo do seu posicionamento para viver milagre na sua casa não importa quem está fora Deus está dizendo se uma pessoa se posicionar eu vou restaurar a família inteira a vaca não chora quem sabe você que está me ouvindo aqui essa noite ou está aí na rede social agora se deparou com esse vídeo com essa mensagem quem sabe você não está passando uma luta tão grande na sua vida e por causa dessa luta você se prostrou por causa dessa luta você quer abandonar você quer desistir ao invés de você agir tomar uma posição você está ficando sentada sentado prostrado prostrada lamentando chorando injustiçada murmurando dizendo acabou não tem mais jeito Deus me trouxe aqui essa noite como profetiza para lhe dizer uma palavra de ordem e a palavra de Deus para você nessa noite levanta se posiciona porque a restauração começa agora há uma restauração poderosa de Deus sendo liberada uma palavra de ordem já saiu do terceiro céu e vai no seu endereço vai entrar porta dentro da tua casa vai entrar na vida do teu filho do teu marido da tua esposa o Senhor está dizendo filho, filha eu desci nessa peleja e a resposta está a caminho profetiza para tua irmã diga a resposta começa lá na tua casa pelo poder da palavra enquanto nós estamos aqui Deus já está mandando a atmosfera do ambiente ser mudada tem mulher que entrou aqui que quando chega em casa não vai estar do mesmo jeito não vai estar da mesma forma as palavras vão mudar a atitude vai mudar o comportamento vai mudar do jeito que está não vai ficar vai abacamar meu Deus do céu meu Deus Deus está falando conosco como falou com o profeta Elias você lembra Elias é um grande exemplo para nós mulheres depois de desafiar Acabe e depois pela palavra dele três anos e seis meses o céu fechou conforme ele disse não choveu depois de sozinho venceu os profetas de Baal os profetas de Azera ameaça de Jezabel amedrontou Elias e ele sai fugido ele com medo foge vai para o deserto de Berceba se assenta debaixo de um pé de zimbro e a Bíblia diz que ele chora ele pede a morte e a Elias está ali dizendo não quero mais não aguento mais não suporto mais e ao invés de enfrentar Jezabel como enfrentou Acabe como enfrentou os profetas de Baal e de Azera ele foge e fica sozinho debaixo de um pé de zimbro pedindo a morte assim somos nós muitas vezes nós agimos como Elias quando as lutas se levantam quando o diabo se levanta nós queremos fugir desistir de tudo mas Deus mandou um anjo como está mandando aqui essa noite Deus mandou um anjo como está mandando ainda agora na Baraca Maramashurabaiá tem gente que está na rede social recebendo a visitação de um anjo Deus mandou um anjo com socorro está chegando socorro profetiza para alguém diga socorro está chegando socorro está chegando um pão está chegando água está chegando providência Deus está dizendo eu te alimento eu te sustento e te digo levanta levanta e come e Elias até comeu e bebeu mas voltou deitar-se sabe o que Deus está dizendo três dias de congresso não são suficientes para a restauração ser completa você precisa voltar a cultuar a congregar voltar para a casa do pai ele comeu ele bebeu mas ele voltou a deitar gente porque que ele voltou a deitar porque o desânimo era tão grande e a vontade de Deus é o que? é que Elias se levante e o que que Deus faz? Deus manda o anjo voltar lá e dizer está fazendo o que aí Elias? não comeu? comi não bebeu? bebi não basta comer e beber tem que andar tem que se movimentar será que tem alguém entendendo o que Deus está falando aqui? a vontade de Deus é que você se levante e que você caminhe o diabo quer te ver parada inerte procrastinando frustrada mas o alimento que Deus está te dando é para você andar é para você caminhar oh meu Deus do céu Deus está tocando em alguém aqui agora coloca a mão no ombro da tua irmã do teu irmão você que está aí em casa recebe essa palavra de ordem me ajuda aí coloca a mão no ombro de alguém e diga para ele levanta e come levanta e come porque te será muito longo o caminho vai morrer nada sai depressão vai parar nada sai demônio vai desistir coisa nenhuma se levanta caminha você vai andar 40 dias na direção do está restabelecendo o teu físico agora você vai pisar firme o diabo não vai te amedrontar mais essa luta não vai te parar mais você vai enxergar essa luta numa perspectiva de Deus você vai olhar para essa luta que nem Davi quando olhou para o gigante você não vai olhar assim que nem Saúl e o exército que estava com medo você vai olhar assim porque maior é quem está contigo e ele te fortalece ele te renova ele te dá ânimo recebe aí pelo amor de Deus toma posse levanta tua mão recebe graça meu irmão há um desejo de Deus sobre nós essa noite você está cheio de expectativa Deus também a expectativa de Deus é que você abraça a sua vitória ninguém mais do que o nosso Pai Celestial quer nos ver vitorioso e vitoriosa se tem alguém que quer ver você triunfando é o teu Pai Celestial mais que teu esposo mais que teus filhos mais que teu Pai mais do que nosso líder mais do que qualquer pessoa o teu Deus o teu Deus está dizendo eu estou na expectativa que você vai abraçar tua vitória e vai humilhar o diabo que disse que ia te parar Deus vai te dar uma vitória tão grande que quando Satanás olhar pra tua casa ele vai se arrepender de ter mexido com essa família ele vai se arrepender de ter se levantado contra esse filho levanta a mão desta guerreira e diga Deus está falando contigo minha irmã não é hora de parar é hora de se levantar é hora de caminhar é hora de marchar Deus quer você em movimento recebe em nome de Jesus como diz John Maxwell Deus não age Deus é age eu li isso esses dias e eu dei um salto de vitória e falei vou falar na cora fad Deus não age Deus é age como assim Luciene Deus não começa mas Deus termina aquilo que nós começamos na direção que Ele nos deu então se você acha que Deus não começou nada na sua vida talvez seja porque você não começou nada que Ele te mandou fazer toda a ação é humana e toda a reação é divina isso aqui vai virar chave na vida de muita gente agora vai virar toda a ação é do homem mas toda a reação é de Deus clama a mim e responder-te clama a mim a ação humana responder-te reação divina aquele que pede a ação humana recebe reação divina aquele que bate a ação humana a porta se abre reação divina estende o cajado a ação humana o mar vai se abrir reação divina pisar no Jordão a ação humana fazer o Jordão abrir reação divina rodear as muralhas é a ação humana fazer as muralhas virar rodapé é reação divina jogar a pedra na funda e virar é a ação humana fazer o gigante cair é a reação divina tocar nas vestes a ação humana ser curado da hemorragia de qualquer enfermidade é reação divina recebe reação divina recebe, recebe recebe manda a glória pra cima a ação humana ah meu Deus do céu manda a vitória pra baixo é reação divina recebe a reação divina recebe, recebe, recebe toma posse existem mulheres que necessitam tomar uma posição aqui essa noite e eu preciso falar porque eu sou profetisa ai de mim se eu não disser nós precisamos tomar uma posição porque a mudança que eu quero no outro começa com a minha transformação você está esperando o marido mudar você está esperando o governo mudar e por isso que muitos de nós estamos tristes e frustrados porque nós temos a seguinte concepção porque que eu vou mudar se meu esposo não muda porque que eu vou mudar se o governo não muda se meu líder não muda se meu filho não muda Deus está lhe dizendo a mudança que você quer é fora mas ela só começa quando a transformação é dentro a mudança que você quer fora começa com a sua transformação a palavra de Deus para você nessa manhã nessa noite é levanta levanta para ver o que eu vou fazer na tua casa levanta para ver o que eu vou entregar na tua mão na tua família ninguém pegou o que você vai pegar na tua parentela ninguém viveu o que Deus quer fazer através de você na tua vida profetiza para tua irmã digo o negócio é contigo minha irmã se posiciona fala para ela se posiciona é a ordem de Deus para Jeremias ver restauração para Jeremias inscrever isso aqui e deixar registrado ele tem que obedecer a ordem levanta e qual foi a segunda ordem desce é simples né eu acho fenomenal como a Bíblia nos mostra Deus falando conosco por coisas simples Deus nunca vai pedir para você algo que você não pode fazer é simples o que Deus quer de você é simples o que Deus quer de mim o Senhor está dizendo eu só quero duas coisas sua filha para a restauração entrar a porta dentro daquela casa e botar aqueles demônios para correr eu só preciso de duas coisas sua se posiciona e desce o que quer descer o que significa descer duas coisas humilhar-se diante do Senhor humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus e no seu tempo certo Ele vos exaltará mas a gente quer ficar se humilhando para o vizinho a gente quer ficar se humilhando para as pessoas contando derrotas lambendo feridas e por isso que muitas vezes as pessoas não querem vir para o ambiente espiritual que nós estamos porque olha para nós e fala mas o que eu vou fazer lá se a vida dessa pessoa é isso se ela reclamou disso se ela falou disso se está ruim ali e como é que você vai influenciar eu vou influenciar alguém se quando nós abrimos a boca nós ficamos humilhando lambendo feridas falando de coisas que não deveríamos falar para o homem tem coisa irmã que se você falar para o homem não vai ter mudança e vai ficar pior mas se você falar para aquele que tem todo o poder no céu na terra e debaixo da terra Ele não apenas vai mudar e restaurar mas Ele vai te entregar de uma forma como vai ficar melhor do que era antes eu estou sentindo a presença de Deus uma restauração está começando minha vida de alguém aqui agora tem que descer segundo significado para descer descer quer dizer você pagar o preço pagar o preço sim nós precisamos descer na humilhação para reconhecer que nada somos e que Deus é tudo e nos tornarmos sensíveis a voz de Deus e precisamos descer com o propósito determinante de pagar o preço descer está perto de Jesus aquele que é o oleiro que pode fazer uma obra muito melhor do que era antes mas escute você só vai encontrar o oleiro nas regiões baixas e não nas altas e por que Luciene porque barro só pode ser extraído das regiões baixas aonde se pega barro onde se pega argila do pântano de lugares que ninguém quer ir é lá que ele vai e ele está indo agora ele está indo agora ele está indo agora não tem como eu não falar disso e eu não lembrar de mim mas você sabe quem é a Luciene Viana nada se não fosse Jesus ele foi me buscar ele foi me encontrar na sarjeta de uma calçada tendo overdose ele me encontrou naquela situação morrendo ele me encontrou com uma pistola na cintura e duzentos pinos de cocaína que eu tinha ingerido mais do que a metade querendo me matar ele olhou pra mim diante de um sentimento de desgraça ouvindo pessoas dizerem da minha própria casa porque que eu não morri e não acabava com o sofrimento deles as pessoas diziam você não deveria ter nascido você é uma desgraça e ele olhou pra mim naquela situação e disse ninguém te quer mas eu te quero ninguém tem coragem mas eu tenho ninguém entra mas eu entro não tem causa perdida pro oleiro ele vai pegar esse filho ele vai pegar esse marido ele vai entrar lá profetiza pra tua irmã diga não tem causa perdida irmã ele vai passar lá e vai pegar meu Deus do céu você tem que estar disposta a pagar o preço irmã você tem que estar disposta a pagar o preço não se permita ficar com sentimento de desgraça de tristeza de frustração porque as coisas não estão indo como você planejou Deus continua no controle ele só quer que você se esforce um pouco mais pague o preço faça que nem Rebeca Rebeca pagou o preço ela desceu a fonte e foi pra tirar água pra dez camelo ela foi pra servir e é interessante e é interessante que o que chamou a atenção do servo de Abraão Elezé é o jeito que ela carregava o cântaro quando as dozelas saíram ele olhou e viu que o cântaro dela estava no ombro por quê? porque algumas até fazem mas fazem de qualquer jeito até vão mas vão de qualquer jeito e o sentimento é eu tenho que ir né porque se eu não for né então eu tenho que ir né e aí você começa a carregar o cântaro assim ó vou lá mais uma vez buscar então você carrega aqui mais um dia de novo de novo aquele desânimo aquela derrota e Rebeca Rebeca bota o ombro o vado aqui ó eu vou de novo mas eu vou fazer o simples bem feito eu vou de novo mas vou fazer o melhor que eu puder porque se é pra fazer de qualquer jeito não faça Deus não recebe nada de qualquer jeito se é pra Deus tem que ser do melhor Deus tá falando com alguém se ajeita minha filha faz o melhor que você puder porque se você fizer o melhor que você puder com o que você tem Deus não vai deixar você no lugar que você está e vai acrescentar o que você possui e aí Rebeca dá-me de beber na hora pagou o preço sabe irmãs o Senhor tem falado muito comigo sobre recompensa o Senhor diz eu recompenso quem faz bem feito eu honro quem faz bem feito a recompensa não vem do homem vem de Deus se você está esperando recompensa do homem é por isso que você não sai do raso mas se você estiver alinhado com Deus fazendo pra Deus honrando a Deus glorificando oh meu Deus profetiza pra tua irmã diga recompensa vai ser enorme exponencial Deus vai te surpreender o Senhor recompensa recompensa Deus recompensa cada passo cada lágrima cada oração você acha que Deus não está vendo o Senhor me trouxe aqui pra te dizer tem recompensa pra tua vida tudo está registrado diante de Deus o seu trabalho não é em vão mesmo que alguém não dê o devido valor não te recompense como você acha que deveria ser recompensado mesmo que alguém não faça por você o que você queria que alguém fizesse o Senhor está dizendo mas não desfaleça suas mãos porque esta obra tem uma recompensa eu vou te recompensar é descendo que nós nos fortalecemos é descendo nos humilhando na presença de Deus que nós nos levantamos como leoas quem que nunca veio pra oração quebrado com vontade de parar e saiu daqui mais forte do que quando entrou tem parentes irmãs eu vivi isso dez anos da minha vida eu chegava saia de casa de um jeito e voltava de outro eles diziam o que que dão pra essa menina lá na igreja que ela sai daqui sabe com dor perturbada sai daqui brava e volta cantando feliz que ambiente é esse que lugar é esse é isso que a tua família vai começar a sentir você vai sair de um jeito e vai voltar de outro você vai ativar o reino de Deus nessa casa o seu ambiente vai ser tão ativador que as pessoas vão querer participar e estar onde você está só pelo que você transmite pra elas mas tem um preço a ser pago tem que pagar o preço Deus está dizendo pra alguém aqui pague o preço e você não vai se arrepender então nós devemos pagar o preço sim descer 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 como Débora e Baraque eles desceram desceram no monte pra pelejar contra os cananeus mas não devemos descer como Jonas desceu no fundo do navio nós temos que descer sim mas descer de segunda vontade do navio o designado ele desceu fora da direção então escuche o que Deus está dizendo nós devemos ser como Neemias que desceu na oração mas não desceu pra perder tempo com Sambalat e Tobias não desceu pra ficar dando explicação ou ficar tentando explicar ele desceu mas desceu só na hora que Deus mandou então não adianta querer se esconder Deus já te achou não adianta querer ficar em casa não vou mais pra igreja nenhuma Deus te achou e Deus está te vendo escuche o que Deus está dizendo é a obediência que está a tua vitória faz a vontade de Deus irmã faz a vontade de Deus mesmo que você não entenda como Jeremias não entendeu imagina Jeremias dizendo descer na casa do oleiro pra quê o que eu vou fazer lá não ele obedeceu a ordem e ele foi e lá ele ouviu e ele viu ele não apenas ouviu mas ele viu duas palavras que Deus mandou eu dizer aqui os seus ouvidos espirituais estão sendo abertos agora você vai ouvir Deus falar como nunca antes se prepara pra ouvir Deus te chamar na madrugada diga pra tua irmã diga se prepara irmã se prepara porque depois dessa cor afasta tu vai ficar mais crente ah vai o Espírito Santo vai te chamar tu vai ouvir vai dizer oi oi é tu mesmo levanta minha filha desce na oração vem pra madrugada você não vai continuar na cama Deus vai tirar você dessa acomodação se prepara pra ouvir a voz de Deus como você nunca ouviu antes recebe 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 mas você não vai apenas ouvir você vai ver com os seus olhos espirituais e físico você vai ver Deus vai começar a mostrar pra você o que ele vai começar a fazer lá na vida daquele que está perdido todo mundo vai olhar e vai dizer esse é um drogado você vai dizer não é pastor tô vendo é um perdido não é missionária eu estou vendo levanta tua mão pra receber visão recebe visão ampla recebe agora Deus está tocando na sua audição espiritual e na sua visão pra você ver o que ele vai começar a fazer Deus está nos trazendo para o meio Deus está nos trazendo para o centro lições valiosíssimas Deus vai te dar mas você precisa ter uma coisa em mente pra fechar essa noite você tem que guardar essas palavras e colocar elas em prática por quê? porque Deus nos dá lições valiosíssimas quando nós não apenas entendemos e compreendemos mas quando nós aprendemos e mudamos quem está dormindo diga amém eu estou falando quem está acordada diga glória a Deus escute vou repetir porque essa irmã estava dormindo então eu vou falar de novo Deus quer nos dar lições lições valiosíssimas sabe o que é lições valiosíssimas? é pra sua vida nunca mais ser igual é pra nada mais ser da mesma forma lições que vão transformar e transfundar histórias da sua vida e da sua família inteira é lições que Deus quer nos dar mas essas lições precisam dessa compreensão escute isso essas lições é mais é mais do que entender e compreender tem gente que entende não eu entendi não eu compreendi mas não aprendeu por quê? porque se não está mudando é porque não aprendeu tem gente que ouve 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 entendi compreendi mas não tem mudança por quê? porque não aprendeu você só pratica quando você aprende então não basta você ouvir não é ouvir você lembra o que foi pregado ontem? o que a Sarah pregou ontem? é eu não lembro eu só lembro que ela cantou Deus está falando é mais do que entender e compreender você tem que aprender e mudar pega na mão desta guerreira que está do teu lado diga pra ela você vai mudar de nível hoje irmã não, não, não você não vai dar outra volta não pelo amor de Deus você não vai dar outra volta não chega você não vai parar dar uma volta enorme e parar no mesmo lugar não Deus não aceita mais isso pra tua vida Deus não aceita mais isso pra tua casa Deus não quer que você daqui um ano esteja lutando com os mesmos demônios lutando pelas mesmas guerras Deus não quer que daqui um ano você esteja tentando resolver os mesmos problemas não o ano que vai chegar se Jesus não voltar nós seremos melhores do que este ano mais fortes do que este ano mais cheias do que este ano mais destemidas do que este ano só as mulheres que querem viver o extraordinário de Deus fica de pé comigo pra receber me ajuda aí pega na mão dessa irmã que está do teu lado segura ela diga irmã entender e compreender foi pra ontem entender e compreender foi pra ontem a partir de hoje você vai aprender e vai mudar vai aprender e vai mudar vai aprender e vai mudar vai mudar chega pega na mão dessas irmãs fecha o corredor que nós vamos fazer uma oração agora de mudança de nível nós vamos mudar agora nós vamos fazer uma oração agora da transfundação o que que é isso? é Deus mexer lá nos alicerces Deus vai tirar tudo que está comprometendo o processo Deus vai remover vai na galeria também vai frente jovens vocês estão lindos hein amanhã é nós ou aleluia pega na mão aí desta guerreira vai nós vamos fazer uma oração aqui agora que o Senhor vai transfundar Deus vai entrar lá nas bases Deus vai entrar lá, lá, lá nas raízes Deus vai mexer lá onde está comprometendo o seu processo o que está atrapalhando você de se conectar com o seu próximo nível o que está prendendo você em ciclos viciosos que entra ano e sai ano entra mês e sai mês entra semana e sai semana e você não tem nenhuma experiência gloriosa para contar Deus quer tirar você dessa religiosidade não basta se vestir como ter Bíblia nem falar como se fosse Deus quer te levar a águas profundas quem olhar para você tem que ver a glória nós vamos sair desse culto que nem Moisés quando desceu do monte a face resplandecendo quem olhar para tua foto na internet vai dizer o que aconteceu nesse culto seus olhos estão brilhando eu vejo a tua face diferente fecha os teus olhos aí ora por essa irmã vai ora por ela diga a Deus não deixa só ela entender e compreender não Senhor faz com que a gente venha aprender e a mudar ora aí pelo amor de Deus ora, ora ora agora pelo amor de Jesus abre a tua boca clama agora se você até agora não orou o momento é agora ora agora pai eu acredito no poder da veracidade da sua palavra não é palavra de homem é palavra do Deus todo poderoso a tua palavra que cria que traz a existência a tua palavra Senhor que chama as coisas que não são como se já fossem estão liberadas sobre famílias aqui essa noite estão liberadas sobre mulheres aqui essa noite nós estamos na corafade de 2022 e pelo poder da tua palavra liberada nós de mão dada com as nossas irmãs estamos decretando uma virada de história mexe Senhor mexe na raiz mexe na fundação o que está comprometendo o Senhor esta pessoa de virar o que está atrapalhando esta mulher Senhor de se submeter ao processo para viver propósito o que está comprometendo esse casamento o que está atrapalhando esse lar o que está atrapalhando dessa mulher de se desenvolver e crescer sai sai todo o bloqueio agora sai sai tudo que está travando os pés dessa mulher agora aonde chega esta oração recebe de Deus agora o destravamento em noite de disrupção espiritual Deus está dando uma ordem agora em nome de Jesus recebe agora recebe força recebe ânimo recebe ousadia recebe interpridez ora por essa mulher ora por ela pede pra Jesus batizar ela vai pede pra Jesus encher ela pede 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 fala Jesus batiza 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 batiga fogo 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 manda fogo Jesus manda fogo Jesus manda fogo Jesus enche essa casa da glória pede 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 e renovo, da minha língua estranha que Deus te deu, que você não fala mais recebe ela aí, recebe recebe línguas repartidas como de fogo, recebe seja batizada com o Espírito Santo agora vai, seja renovada, não olha pra quem tá do teu lado não, deixa a chapinha bagunçar, deixa a roupa amassar deixa, seja cheia seja cheia, você tem que sair dessa noite de sábado cheia você tem que sair desse culto cheia seja cheia recebe agora, é fusão do Espírito vai, recebe agora recebe agora é novo, é novo é novo o que Deus tá fazendo é novo vai minha irmã, recebe o poder de Deus pra fechar você tem que sair desse culto cheia, cheia, cheia cheia cheia, 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 cheia recebe, recebe lá no terceiro andar se esforça mais um pouco insiste mais um pouco desça incendeia, que cedo santo Espírito desce santo Espírito desce santo Espírito desce como um pouco santo Espírito desce como um pouco incendeia, incendeia incendeia Se o Espírito desce como fogo Aonde tiver alguém que deseja, Senhor? Batiza, batiza, batiza É nova, é nova É, chame agora, poder, poder É poder, poder É fogo do Espírito, é unção do Espírito É ousadia do Espírito E se meia, se meia Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, meu Deus Aí na galeria, recebe Recebe, redor, redor, redor Seja cheia do poder E se meia, se meia E se meia, se meia E se meia, se meia E 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 se meia Foi a mão da turma de Vicenteia Foi a mão da turma de Vicenteia E se meia Batiza ela, Jesus Retova ela, Jesus Enche ela, Jesus Seja cheia do poder E se meia 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 Faz meu coração Faz meu coração Ader Está queimando aí Está queimando aí Está queimando Está queimando Está queimando Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Oh, aleluia a Deus Oh, aleluia a Deus Se não for Se não for para ser Crente cheio Do Espírito Santo Do Espírito Santo Irmão Não dá Tem que ser cheio Tem que ser para transbordar Profetista para tua irmã Diga Sai daqui Transbordando Irmã Aonde você passar Você vai ativar Tem gente Que vai encostar em você Vai receber Choque Jesus quer batizar Eu estou sentindo O cheiro de azeite Tem batismo aí Tem batismo aí Tem batismo aí Tem batismo aí Fogo Brasa Poder Unção Recebe revestimento Do Espírito Olha lá Olha lá Meu Deus Que coisa linda Eu estou vendo Eu estou vendo Brasa descendo Na cabeça de mulheres Olha aí Olha aí Olha lá Olha lá Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tem que ir embora Mas você não é crente Você frequenta a igreja Mas você ainda não fez Uma aliança com Jesus Tem diferença Tem diferença Por quê? Porque Jesus só vai entrar no seu coração Se você abrir a porta Do a porta e bato Aquele que abrir eu entro Jesus não entra em casa De ninguém pulando janela Nem parede Nem muro Nem pau Ele só passa pela porta E qual é a porta do seu coração? É a sua boca Aquele que me confessar Perante os homens Eu também confesso ele Diante dos anjos Do meu pai Paulo disse Que se com a sua boca Você confessar E com o seu coração Você crer Você será salvo Irmão Lucene Mas eu não estou preparado Sabe? Com a minha experiência de vida Que Deus não quer ninguém preparado É Ele que prepara É porque eu ainda Irmã Não senti Você nunca vai sentir Porque Jesus não é sentimento Jesus é decisão Você tem que decidir por Ele Então você que está aí Nunca foi crente Está afastada Frequenta a igreja Mas não tem aliança com Jesus É com você Agora Sai do teu lugar Vem aqui na frente Vem Mas vem rápido Vem correndo Jesus quer salvar você Jesus quer entrar na tua história Quer fazer tudo novo Se você está lá embaixo No telão me vendo Está aí Nos arredores do templo É com você Você sabe que é contigo Você está me vendo Pela rede social É com você Você sabe que é com você É agora É agora Sai do teu lugar E vem pra Jesus Entrega tua vida pra Jesus Agora Eu vou contar até três É uma decisão Que só você pode tomar Ninguém pode tomar Por você Pessoal Você tem que querer É uma decisão sua O que vai ser julgado Diante do tribunal de Deus São as nossas decisões Vou contar até três Um Vem pra Jesus Se do teu lado Tem alguém que você sabe Fala pra ela Eu vou com você Mas venha Não vai embora sem Jesus Não sai daqui Sem fazer uma aliança com Ele Amanhã pode ser tarde demais Tem que ser agora Tem que ser agora Vem 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 Deixa Jesus entrar na tua vida Vem Se permita Dê oportunidade pra Ele Entrar na tua história Porque quando Jesus Entra na história de alguém Já não é mais a história da pessoa É a história da pessoa Quando Jesus entrou na história da pessoa Quando alguém fala pra mim Irmão, a sua história Eu falo Não, não é a minha história É a história Que Jesus entrou nela Quando Jesus Entra na história de alguém Nada mais é igual Tem mais três mulheres aí, tá? O Espírito Santo Acabou de me comunicar Que tem mais três mulheres aí Que tem que entregar a vida pra Jesus Vou contar até três É uma decisão sua Nós não podemos te obrigar Você tem que querer Duas já estão aqui Falta três Um Vem pra Jesus Você sabe que é com você Que o céu tá falando Eu não posso segurar mais Tem que ser agora Vem Vem pra Jesus Um e meio Dois Vem Decida por Jesus agora Vem 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 Dois e setenta e cinco Vem Eu tô insistindo Porque você é importante É você, jovem Se é você, vem É você que tá aí no telão Se é você, corre aqui, vem Confessa Jesus na sua vida hoje Vem agora Dois e oitenta Você tem vinte segundos Pra virar a história da tua vida Com Jesus Mais uma vida vindo lá Vem Remove a minha pedra Eu não canto nada, né? Ainda bem que eu tenho vocês Pra me ajudar Remove a minha pedra Me chama pelo nome Olha aí, mais uma vida aqui Falta duas Cadê você? Você está lá Vindo mais lá Me chama pelo nome Vem Muda a minha história Resuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Vem, vem Corre Me chama para fora Resuscita-me Amém Não vou segurar mais A minha hora A minha hora já deu Falta duas pessoas Mas eu não posso te obrigar É uma decisão sua Só que é lamentável Você que está afastada Você que não é crente Você que frequenta a igreja Mas não decidiu por Jesus Sair daqui sem fazer uma aliança com Ele É triste isso, tá? Oportunidade que joga fora Não pode não Tem certeza que você não quer Tem certeza que você não quer? Bem-vindo mais uma ali Mais uma Vem Só falta uma Vem Só falta tu, mulher Tá fazendo o que aí Tá fazendo o que aí que não correu logo para os braços do mestre? Nós temos aqui Uma, duas, três, quatro Quatro? Quatro mulheres para Jesus Vem-vindo mais uma lá Amém Então eu vou entregar você Vocês Para o nosso pastor Tá bom? Eu faço o apelo Mas eu entrego para o pastor da igreja Que é ele que vai cuidar de vocês Que nem ele cuida de nós E vocês vão ficar muito bem cuidados Pode ter certeza Nosso pastor Deus abençoe Um beijo no coração E amanhã estou aí no meio de vocês Dando glória a Deus Aplauda Jesus Glória a Deus Aleluia Eu estou muito feliz Pela linda decisão De vocês Esses trinta segundos Que eu vou conversar com eles Com elas É o tempo Que você vai sair do seu lugar E vai chegar até aqui Para dizer Jesus O Senhor não vai mais sentir a minha falta nesta casa Porque eu estou voltando Saia porque Deus falou para você É com você que Deus está falando Tem um laço muito ruim Para a sua vida Mas Jesus está dizendo Eu tenho um projeto de vida Para você Vem agora É o último momento Eu acredito que aqui É reconciliação Todas aqui Estão se reconciliando Aceitando Jesus Que coisa linda Que coisa linda Entregando a vida Para Jesus Jesus a partir de agora Se responsabiliza Pela sua vida Pelos seus sonhos Pela sua história Agora qualquer dificuldade Você vai lançar Nas mãos dele E ele vai te amparar E ele vai te amparar Para você Jesus estava dizendo Quanto tempo eu te procurei aqui Mas hoje Os anjos estão cantando no céu Receba um abraço dele Receba um abraço de Jesus Diga assim Senhor Jesus Fala com a sua boca Senhor Jesus A partir de hoje Vamos orar junto Com elas Diga assim Senhor Jesus A partir de hoje Eu pertenço Ao Senhor Cuida dos meus sentimentos Cura eles Perdoa os meus pecados Escreve Novos projetos Para a minha vida Apaga Os meus passados As minhas dores Senhor Jesus Escreve o meu nome No teu livro O livro da vida E me dê O gozo Da salvação Senhor Jesus A partir de agora A minha alma O meu coração Está inteiramente Nas tuas mãos Amém Amém Deixa eu orar Jesus Tome essas pessoas Entra na Casa Delas Entra no coração Nos sentimentos Jesus Muda tudo Senhor Surpreenda Essas tuas filhas Pai Surpreenda Essas tuas filhas Pai Senhor Em nome de Jesus Nova criaturas Nova criaturas Nova criaturas Amém Vocês podem aplaudir A Deus Pela Aplausos Aqui olha Para mim Aplausos Aqui vocês são Aplaudidas Valorizadas Reconhecidas Deus abençoe Cuidem bem Delas Assentem Irmãs Assentem Porque Quero agradecer Missionária Que benção Que benção Ela é da casa Mas continua Pregando na casa Porque tem um diferencial É leal E fiel E de oração E honra Que Deus abençoe Viu missionário Que Deus abençoe Meu coração